Música Oi amiga! Oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo aí muito bem com você Sempre vou esperar que esteja muito bem com seus sonhos Com seus projetos Com a sua família Com seu trabalho, sua religião Seja qual for o seu credo Que esteja todo mundo te respeitando Que você esteja também se dando respeito Que você esteja em um ambiente de paz Sem ninguém tóxico do lado Para poder te Te fazer mal Eu espero que você esteja aí sabendo lidar Com as coisas ruins da vida Que é inveja Que é a falsidade Que é a fofoca Principalmente com o aumento A popularização das redes sociais Isso cresceu demais Espero que você esteja resguardando a sua vida Resguardando Mostre nas redes sociais até a página 2 Depois guarda para você Tudo o que você está vivendo Em off Fotografe para você Antigamente os antigos Eles sempre fotografavam Eles imprimiam a foto Revelavam o filme E eles guardavam numa gaveta Para de vez em quando olhar E matar a sua saudade Daquele momento Que foi eternizado numa foto Hoje em dia não A gente coloca muito nas redes sociais Isso faz com que as pessoas Vejam a nossa vida Invegem Tenha olho grande Isso é muito ruim Tenha certeza de uma coisa Para você e para os outros O plantio é livre Cada um planta o que quer Mas a colheita ela é certa A gente vai colher Aquilo que a gente merece Eu sou Thais Helena E esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos o universo feminino Da mulher que passou dos 40 Aqui falamos sobre cabelo Unha Maquiagem Falamos sobre limpeza de pele Sobrancelhas Cílios Mão Pé Perfumaria Depilação E por aí afora Se você busca um conteúdo Como esse Se inscreve no canal Não esquece o meu like Para ranquear o meu vídeo Esmaga no like Ativa o sininho As notificações Porque toda vez Que eu postar um vídeo Você vai ser notificada E vai no meu Instagram Arroba Passando os 40 Lá tem resenha E aqui também A gente vai Ficando juntas Misturadas Lembrando uma outra A importância Que é o autocuidado Vamos falar de pele Hoje Vamos falar de limpar a pele Desfoliar a pele O ato de esfoliar Tem que ser inserido Na nossa vida É aquele carinho a mais A nossa pele É clarear a pele É devolver Viço Tirar células mortas Eu que gravo muito vídeo É maquiagem É poeira Se você não se maquia Você tem a poeira Tem a cozinha O fogão Tem tudo Que você faz Um dia O boleto chega Então Você Para pagar um boleto Baixo da tua pele É muito bom Que você esfolie Tá Hoje eu vou trazer Esse esfoliante É um gel esfoliante Você que tem pele oleosa Vai amar Tudo que é em gel O pessoal da pele oleosa Ama Tá É um gel Esfoliante Ele é 3 em 1 Porque ele esfolia Limpa e purifica Então você pode Estar aí tirando Se você quiser De jogo Tá com pressa É de manhã Antes de trabalhar Tem que levar as crianças Na escola Alguma coisa assim Tá com pressa Você pode estar eliminando O sabonete facial E eliminando também O tônico Quando eu uso ele Eu até elimino O sabonete facial Porque ele limpa Ele é muito levinho Os esfoliantes dele As bolinhas Os gruminhos São muito 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 Você pode estar usando Até todo dia Nesse calor Se a tua pele pedir Você tem aqueles cravinhos Vai ser muito bom Porém O tônico Eu não estou mais tirando Não Nem quando eu uso Água micelar Porque esse passo 2 Que é o tônico Chamado passo 2 Para quem faz O que quer Ele é muito importante No ato De abrir os poros Tirar as últimas impurezas Que ficam lá E deixando A pele Mais pronta Para receber Para receber o antidade O que for Aqueles poros abertos Para que os componentes Do que você for usar Uma máscara O que for Penetrar melhor Tá Então Ele Eu uso ele Como sabonete Deixa eu diminuir Essa luz aí Que está fazendo Um problema Não Assim também não Bora Vamos ver se melhorou Melhorou Viu Aí É isso Vamos usar ele agora Vamos estar aí Eu já usei pra caramba Ele é baratinho Aí 10 reais 12 15 Tá sempre na promoção Vamos prender o cabelo Sempre na promoção Aí na Dona Avon Dona Avon Sempre representando muito Né E Vamos ver Vamos ver A Provar A funcionalidade dele Ver como é que ele fica Como é que ele deixa a pele Tá É Eu vou dar uma umedecida na pele Tanto que atrás De todos os produtos Cabelo Pele Vem dizendo Umedeça a pele Não encharque Quanto mais água Tá na pele Na hora de você jogar Deixa É Os poros Encharcados Então Penetra muito menos O produto Diminuindo a sua potência Tá Então você vai Fazer o que? Você vai É Umedecer a pele E tratando-se mais ainda De Esfoliante Com a sua pele Muito molhada Ele não Esfolia As areinhas Os gruminhos dele Não fazem tanto efeito Tá Então eu vou umedecer aqui Um chumacinho de algodão Tá E vou passar no meu rosto Ó Sempre tomando cuidado Com a minha Com a minha Rena E o meu Ciripostiço Né Então Toma esse cuidado Todo aí Que Pega Cheirinho dele Cheirinho de creme avó Aquele cheirinho De vó De mãe Pega um pouquinho Nem dá pra ver os gruminhos Chegar bem pertinho Ó Tá E começa É um momento seu Tá Tenha momentos seus Não é possível Quando você tá fazendo a comida Você não para Quando você tá cuidando das crianças Então Quando você tá cuidando de você É um momento seu também Manda todo mundo ficar quieto É um momento meu Que eu quero cuidar Da minha pele Ó Vou fazendo assim E vou indo Ó Ó Ó lá Vem aqui pra olheira Ó E você vai tipo lixando Tá Ó A luz tá boa hoje Mostrando mesmo Ó lá Vou bem no meu melasma Aqui eu costumo ter umas espinhas Sabe Vem no teu nariz Onde dá umas espinhas Vem aqui ó Ó E dá aí Ok Ó Esfoliou Sem machucar Tá Agora vamos tirar Você pode tá tirando Colocando O rosto Agora é a hora Joga bastante água Ou Se você tem rena E cílios postiços Você vai assim ó Você vai assim Na aguinha tá amiga É amiga Quer ficar bonita Quer ficar bonita Quer ficar gata Ah Tem que Você vem assim ó Pega mais Você vê aí nos acabados do mês Tudo dia 31 Primeiro assim Eu tô botando os acabados do mês Você vê aí o meu Quanto que eu gasto De disquinho de algodão E de algodão também Olhando ali no outro espelho Que me ama Tem em casa espelhos Que te ama Não tem em casa espelho Que te detona Tá Nem espelho Nem pessoas Quanto mais espelho Que uma coisa que você compra É seu Vai ficar olhando no espelho Procurando os seus defeitos Não gata Tem que Melhorar Fala assim Ah isso aqui eu posso melhorar Isso aqui eu posso melhorar Entendeu Melasma Voltando Você acha que eu gosto De ter olheira Se fosse fácil Ninguém tinha Olheira e melasma Entendeu Ó Tirei Tá Agora eu vou Tonificar minha pele Vou Hidratar Com o meu Antidade Com o que eu quero Se for de noite Você pode estar inserindo Isso aqui de manhã Antes de trabalhar Pode estar inserindo Quando você chega Antes de dormir E você pode estar Fazendo isso O sensorial Pele muito limpa Pele sem oleosidade E uns cravinhos miúdos Que eu costumo ter aqui Assim também Zero Acabou Então ó Uma maravilha Da série Baratinhos Que amamos Baratinhos Que funcionam Tá aqui ó Da dona Avon Linha Avon Care Gel Esfoliante Facial Três em um Limpa Esfolia Limpa E purifica Realmente Eu tô sentindo Os poros abertos E purificados Por quê? Porque A esfoliação Também faz Abrir os poros É isso minha amiga E se você ficou Até aqui Deixa aquele like Aquele like Que vai indicar No YouTube Que você gostou Do meu conteúdo Então esmaga No like Não Economize O seu dedo Se você editou Uma tag Uma hashtag Uma busca Uma pesquisa Tava sapiando Caiu de paraquedas Eu sou Thais Helena Esse é o canal Passando dos 40 Aqui abordamos O universo Feminino da mulher Que passou dos 40 Aqui falamos Sobre cabelo Unha Maquiagem Cílios Sobrancelha Pé Mão Hidratação Autoestima Autocuidado Dessa mulher Maravilhosa Que passou dos 40 E se você Curte o conteúdo Como esse Se inscreve No canal Não esquece Meu like Para ranquear No meu vídeo Ativa o sininho Das notificações Porque toda vez Que eu postar Um vídeo Você vai ser notificado E vai no meu Instagram Arroba Passando dos 40 Lá tem resenha E aqui também Um beijo grande Fica com Deus Tchau amiga Tchau Gel esfoliante Facial Limpa tua pele Amiga Se cuidar Tchau 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 Tchau